Bom dia, Atleti! Segundou mais uma segunda-feira gelada e chuvosa em Curitiba, mas eu tô com o coração quentinho aqui, afinal de contas, o Atlético se classificou na Copa do Brasil, conseguiu reverter o resultado contra o Ipiranga em um jogo aí com 3 a 0, um golaço do Fernandinho, gol do Julimar e do Diório também, na estreia do técnico Varim, né? Teve o retorno do vento também, mas acho que o grande diferencial desse jogo foi a estreia do nosso treinador e eu gostaria de saber aqui de vocês, o que vocês acharam da estreia do Varim, vocês gostaram ou não do professor? Eu sei que é muito cedo, eu não quero avaliar o trabalho do Varim aqui, só realmente esse jogo, a estreia, que eu avalio que ele realmente foi muito bem e ele deu um gás diferente pro nosso elenco, que visivelmente entrou com um pouquinho mais de motivação, postura, vontade de jogar. Bom, agora todos os olhares do Atlético estão voltados para o jogo de quinta-feira, 21h30, lá no Paraguai, contra o Serro Portenho, né? O jogo mais importante que a gente tem aí pela frente, playoffs da Sul-Americana, quem se classificar enfrenta o Belgrano e esse é o primeiro jogo, o jogo da ida, o jogo da volta vai ser dia 25 aqui na Ligarena. E esse jogo de quinta-feira vai passar apenas e somente na Paramount Plus, então galera, já se organizem aí pra assistir ao jogo, quem não vai pro Paraguai, né? Quem vai assistir aqui de casa mesmo, só na Paramount Plus. Da Sul-Americana a gente tem o Nicão agora e Gabriel que estão inscritos, o Atlético ainda pode fazer mais três alterações, por enquanto não temos notícias, mas o Zé Vitor está fora. O Zé Vitor provavelmente vai voltar pro Dogão, o Atlético não quer utilizá-lo durante o ano e ele também não pode mais atuar em nenhum outro time brasileiro, porque já atuou em dois clubes brasileiros nesse ano, duas competições nacionais, então o Zé Vitor provavelmente volta. E de reforço, gente, o nível logístico que a gente tem é que não ademos, não teremos, né? A menos que apareça uma oportunidade de mercado, um empréstimo, aquela coisa de sempre, mas toda informação que a gente tem é que o Atlético não contratará, não fará nenhuma grande contratação aí nessa janela. Então é o que temos com o novo treinador, boa sorte pro Varini, boa sorte pra nós torcedores, não é mesmo? E acompanhem a Tretz, que hoje tem live, amanhã pode ser que tenha, tem live de pré-jogo, de pós-jogo, tem notícias no nosso portal www.tretz.com.br que tá de cara nova, tem notícia fresquinha do Atlético todo dia lá no nosso portal, fiquem ligados. E não esqueçam de fazer a sua fezinha na KTO aí pros próximos jogos do Furacão. Falou, galera, um bom dia, boa semana pra vocês, tamo junto!